Música Nas salas de aula dos cursos de engenharia, os homens ainda são maioria. Segundo um estudo do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, em 2013, as mulheres representavam apenas 5% das matrículas nestas áreas. Um valor pequeno, mas expressivo, se comparado aos últimos 10 anos. A mesma pesquisa também apontou que, neste período, houve um aumento de cerca de 54% no número de mulheres que se formaram em engenharia eletrônica, 45% em engenharia de produção e 30% em engenharia química e engenharia civil. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que seria muito mais homens do que mulheres. E quando eu entrei, eu vi que não era isso. E na minha sala, principalmente no primeiro período, tinha muito mais mulheres do que homens. Eu imaginava ter mais homens. Quando eu conheci a turma, estava bem equilibrada. E assim foi nas turmas seguintes. Maria Elizabeth é engenheira civil e professora universitária. Ela confirma que hoje a realidade nas salas de aula já é bem diferente da época dela. Eram poucas. Não afasta mais ou menos de 30 mulheres que formaram no universo de 120 alunos formando engenharia civil naquela época. E ao entrar para o mercado de trabalho, logo de cara, percebeu um certo preconceito. Você pegava um projeto e entregava na obra. Se eles olhassem que o nome era uma engenheira, eles modificavam o projeto. Eu cheguei em obra, eu perguntava para o bombeiro, né? Por que você mudou o projeto? Ele falou assim, ah, eu achei que era melhor. Aí eu falei assim, então tá. Você achou? Então eu vou riscar meu nome. Você vai lá no CREI e registra. Não, eu não posso não, doutora. Isso eu cansei de ouvir em obra. Inclusive quando ingressou na carreira acadêmica. Mesma coisa. Os próprios alunos, eles enfrentavam, eles provocavam a gente como professora, né? Na hora de dar aula, ficavam provocando para ver se você está testando. Porque para eles, professor de engenharia tinha que ser homem. Não podia ser mulher. A colega Glória, também professora universitária e engenheira civil, sentia o tratamento diferenciado no passado. No primeiro emprego, na década de 70, era a única mulher entre 40 homens. Mas o que mais chamou a atenção foi a diferenciação salarial. Tinha uma diferença de salário, sim, né? Pela idade e pelo sexo, né? Então, quem era mulher realmente ganhava um pouco menos do que o homem, né? E mesmo que a gente soubesse, porque a gente tinha um conhecimento até maior do que muitos, muitos desenhistas do sexo masculino lá, a gente ganhava um pouco menos. Carolina Fernandes é estudante de engenharia de produção e não teve dúvidas na hora da escolha da profissão. Acho que a mulher, hoje ela está se adaptando a qualquer ambiente, né? Como qualquer outro ambiente de trabalho. Então, na engenharia não está sendo diferente, não. Tanto é que nas obras onde eu trabalhei, tinha muitas mulheres também trabalhando, atuando, sabe? E assim, até mesmo sabendo muito mais, às vezes, do que os homens. E assim como aumentou o número de mulheres formadas em engenharia, também cresceu a participação delas no mercado. Dados do CREA Minas apontam que em 2008 eram 1.919 mulheres registradas no Conselho. Em 2013, esse número passou para 3.333 mulheres. Thaís, que já está no mercado da engenharia florestal há quatro anos, se sente realizada e respeitada na profissão. Por ser mulher, eu não senti essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Os feedbacks sempre foram positivos e assim está sendo. Eu acho que tem que querer enfrentar todos os tipos de situações e ter confiança, acreditar que nós temos esse potencial e não desistir, se é isso que ela quer.